Bomba! Fim da linha para Dorival no Flamengo. Clube tem negociações avançadas com Vitor Pereira para ser o novo treinador. Relação com Dorival ficou estremecida e o técnico campeão da Libertadores e da Copa do Brasil não gostou da postura do Flamengo. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão, você se inscreve e não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber notificações como essa. A notícia não tem hora e a gente está aqui num plantão especial. Não se esqueça de seguir as nossas redes Raflamelo81, informações 24 horas e compartilhe esse vídeo para o maior número de rubro-negros. Olha, a informação de agora é que Dorival Júnior não ficará no Flamengo. O martelo já foi batido pelo lado do treinador porque o Dorival não gostou da postura do clube ao saber que o Flamengo está negociando com o português Vitor Pereira que deixou o Corinthians após a última rodada do Campeonato Brasileiro. A informação do jornalista Vene Casagrande é que Dorival Júnior entrou em contato com os dirigentes do Flamengo e encerrou qualquer possibilidade de renovação de contrato. Na nota do GE Globosport.com, eles confirmaram a informação do Portal Record de Portugal. A gente inclusive falou no nosso vídeo de mais cedo que o Flamengo estaria conversando com o Vitor Pereira para ser o novo treinador. Como assim, Rafa? O Flamengo não estava já preparando a renovação do Dorival Júnior por mais duas temporadas? É verdade. Estava conversando com o Dorival, conversando com o empresário do treinador que foi campeão da Copa do Brasil e também da Libertadores da América, mas estava cozinhando o Dorival Júnior, podemos dizer assim, deixando em stand-by. E hoje o Dorival Júnior soube, através da imprensa, uma informação que veio de lá para cá, de Portugal para o Brasil, porque o primeiro portal a noticiar o interesse e a negociação do Flamengo com o técnico português Vitor Pereira foi o Diário Record de Portugal. Então, o Vitor Pereira é o desejo do Flamengo para comandar a equipe a partir de 2023. Dorival não gostou dessa postura, encerrou qualquer possibilidade de renovação. Ou seja, Dorival não comandará mais o Flamengo, não tem mais a questão de renovação. O técnico Vitor Pereira falou com alguns jornalistas, e ele está no Brasil nesse momento, passando férias com a sua família. Eu me recordo, após a última rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians perdeu para o Atlético Mineiro, que deu a vaga para a Libertadores, ao time mineiro. O Vitor Pereira, em comum acordo com o Corinthians, eles terminaram, de fato, esse casamento. E o técnico alegou problemas familiares. Ele tem um problema com a sogra dele, que tem um problema grave de saúde. E aí, agora está passando férias no Brasil. Na informação do GE, que saiu agora, quem está intermediando essa negociação entre Flamengo e Vitor Pereira é um empresário muito conhecido, Juliano Bertolucci, que tem vários atletas dentro do Flamengo. Davi Luiz, João Gomes, Mateuzinho, tem o Cleiton, zagueiro da base. Enfim, tem vários jogadores no Flamengo. E aí, nessa nota do GE, diz que as negociações giram em torno de 4 milhões de euros por ano. Ou seja, pouco mais de 22 milhões de reais para Vitor Pereira e sua comissão técnica. 22 milhões de reais divididos por 12, são 12 meses, dá 1 milhão 834 mil por mês. E aí, paralelamente a isso, Dorival Júnior ficou sabendo de toda essa negociação pela imprensa e ficou muito chateado. Braz e Spindle tiveram algumas conversas com o Edson Codor, que é empresário do Dorival, mas nenhuma definição em relação ao futuro do treinador. Na última quarta-feira, um encontro que parecia ter selado essa renovação até o fim de 2024, com uma cláusula de rescisão que previu o pagamento dos meses faltantes para o término do contrato. Advogados de Dorival Júnior ficaram no aguardo para a conclusão, mas o Flamengo não bateu o martelo novamente. E aí, o vazamento de tudo isso deixou o clima pesado entre as partes. E por mais que não exista uma ruptura definitiva, a situação não é das mais simples. Mas agora existe, porque partiu do Dorival Júnior. Isso aí já veio a público. O Verne Casagrande entrou em contato com o Dorival e publicou isso. Está encerrada qualquer negociação para uma renovação contratual. Dorival Júnior assumiu o Flamengo em junho de 2022, após a saída do Paulo Souza, e conquistou a Copa do Brasil e o tri da Libertadores da América. Eu queria ouvir a sua opinião a partir de agora. Como é que foi conduzido tudo isso? O Flamengo acertou em negociar com o Vitor Pereira, deixando o Dorival de stand-by como se estivesse jogando o treinador para escanteio? Eu vou dar a minha opinião aqui. O Flamengo tem todo o direito de pensar em qualquer técnico. Só que a maneira como foi conduzido é que não ficou legal. O Dorival, antes de profissional, ele é um ser humano e merece respeito. Veio, pegou o Flamengo bagunçado, transformou o Flamengo, fez vários atletas, atletas que estavam em baixa. E eu posso citar vários exemplos. Davi Luiz, Felipe Luiz, Rodinei, Léo Pereira, Everton Ribeiro. E fez todo mundo jogar. O Flamengo já estava... Era o carro que estava andando, o carro em movimento. O Dorival chegou, não fez o simples, fez muito mais do que o simples para colocar o Flamengo nos trilhos. E aí muita gente vai chegar e vai falar agora, Mas, Rafla, e se ele já estiver fechado com a CBF? Aí eu vou dizer aqui com todo respeito que não procede essa informação. O Dorival é um dos nomes cotados para assumir a seleção brasileira após a Copa do Mundo. Mas o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, em momento algum contactou o Dorival. Até porque, em todas as entrevistas que ele participa, Ele fala que só vai trabalhar esse assunto a partir de janeiro. Estamos numa Copa do Mundo. E o assunto menos interessante agora é o novo treinador da seleção. E se o Dorival já tivesse com essa certeza que seria o novo treinador da seleção, não teria ficado tão chateado quanto está nesse processo todo que foi comandado por Marcos Braz, vice de futebol, e Bruno Spindel, diretor executivo. Repito, nada contra. O Flamengo pode contratar o Vitor Pereira, pode chamar o Jesus de volta, pode ir em qualquer treinador do planeta. Mas, você tendo o Dorival Júnior, que chegou, acertou tudo, honrou o manto sagrado, sempre foi muito humilde, sempre trabalhou demais para conquistar os títulos que conquistou no Flamengo, ser jogado para escanteio da forma que foi, é lamentável a postura dos dirigentes. Pelo menos, é a minha opinião. Se o Dorival está hoje chateado, triste, como tudo isso aconteceu de saber que o clube estava negociando com um outro treinador, pô, tinha que chegar para o Dorival, acabou a última rodada, comemorou o título lá no Trio Elétrico, chegar, sentar e falar assim, Dorival, a situação é a seguinte, você é um dos cotados para a seleção brasileira, nós não vamos renovar com você. Acabou o contrato em dezembro, vida que segue, muito obrigado por tudo que você fez no clube, você ficará marcado, nada vai apagar o que você fez, as suas conquistas, as suas vitórias, mas um abraço, apertou a mão, vida que segue, e não fazer conduzir da maneira que está acontecendo, fica feio, e isso a gente já viu em algumas oportunidades. Abel Braga, Flamengo já tinha fechado com o Jorge Jesus, o Rueda, também a mesma coisa, enfim, e o Flamengo agora, com a negociação avançada com o Vitor Pereira, mas eu não sou o dono da verdade, é apenas a minha opinião, porque eu penso muito no lado humano, eu penso no lado profissional também, mas isso mexe muito com a gente, a maneira como foi conduzida, foi uma maneira errada, mas a gente está sempre de olho e sempre ligado para trazer todas as informações do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Eu volto a qualquer momento, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu! Tchau!